O Evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 9, versículos 2 a 10. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhes Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Mestre, é bom ficarmos aqui, vamos fazer três tendas, uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os cobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz, Este é o meu Filho amado, escutem o que Ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Meu irmão, minha irmã, a transfiguração do Senhor nos convida a repensar nossa relação com Deus, a rever nossos conceitos sobre Deus e como nós damos testemunho de Deus. Comumente, nosso conceito sobre Deus passa pelo conceito que temos de nós mesmos e de nossos semelhantes. Projetamos em Deus aquilo que nós somos ou pensamos ser. O Evangelho de hoje, porém, nos faz refletir mais profundamente para transfigurar a nossa maneira de ver e de pensar sobre Deus. O Evangelho de hoje quer mostrar aos discípulos e a nós quem é Jesus, a fim de que possamos segui-lo mais conscientes de nossa missão. Mais do que responder perguntas, o Evangelho nos dá as ferramentas para nós mesmos fazermos a descoberta de Jesus. É exatamente para isso que Jesus proibiu aos três espectadores da transfiguração de contar o que tinham visto na montanha até que tivessem ressuscitado dos mortos. Jesus não queria que aqueles três levassem aos outros um Cristo já definido pela experiência deles. A experiência deles na montanha é importante, mas precisa ainda passar pela experiência da paixão, morte e ressurreição. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Por que somente os três? Por que não levou consigo os outros? Uma resposta pode ser dada quando recordamos a história desses três. Pedro tinha dificuldades de entender quem era Jesus. Isso ele demonstrou diversas vezes. Não queria permitir que Jesus lhe lavasse os pés. Quis demover Jesus no seu caminho de sofrimento e de cruz. Mesmo exibindo seu desejo de dar a vida pelo mestre, o renegou três vezes. Pedro, de fato, custou a entender os caminhos de Jesus. Talvez tenha sido essa dificuldade de Pedro que motivou Jesus a levá-lo consigo ao monte da transfiguração. Também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, tiveram muitas dificuldades para entender Jesus e sua missão. Recordemos o episódio da mãe deles, que pediu a Jesus lugar privilegiado para Tiago e João. Eles desejavam sentar-se uma à esquerda, outra à direita de Jesus. Também nós somos convidados a subir a montanha com Jesus, pois nós, como aqueles três, necessitamos de conversão. É sobre o monte que o Pai revela quem é Jesus. Ele é o Filho muito amado. Não podemos subestimar esta revelação. Jesus é o Filho. Sem confessar a filiação, não atingimos o mistério de Jesus. Erramos feio alvo. Sem confessar que Deus é o Pai, não compreendemos nada do Deus vivo e verdadeiro. Em relação a Jesus, devemos ter duas atitudes fundamentais. Amar e ouvir. Sem amar e sem ouvir, nunca teremos encontro pessoal com Jesus. Poderíamos até ter pensamentos bonitos, corretos sobre Jesus. Mas o encontro pessoal só é possível se a gente amar e ouvir. Como amar e ouvir? O próprio Jesus já respondeu. Tudo que fizerdes a um destes pequeninos, é a mim que o fazeis. Permanecei no meu amor. Quem observa os meus mandamentos, permanece no meu amor. Quem observa os meus mandamentos, permanece no meu amor. Quem observa os meus mandamentos, permanece no meu amor. Quem observa os meus mandamentos, permanece no meu amor.